Olá aluno, olá aluna, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de informática, mais uma videoaula de informática na aula de hoje, configuração de impressoras, tá? Um assunto, desculpe, um assunto que cai em concurso público, no qual eles dão ênfase mais naquelas propriedades da impressora, naquela telinha de propriedades daquela determinada impressora na qual a configuração, ela vai possuir ali a configuração de um papel, a escala de cinza, a tonalidade, dentre outras opções, como também pede muito no concurso público, teclas de atalho, né? Nós tivemos já também videoaula de tecla de atalho, o que faz o Ctrl P, o que faz o Ctrl A em determinada situação, em determinado software, né? Então, vamos dar uma olhadinha, eu preparei um material aqui sobre configuração geral de impressoras nós vamos ver algumas coisinhas no qual eu prefiro dar ênfase, né? Porque senão a gente poderia aí, de repente, preparar aqui uns 50 slides de configuração de impressora e fazer com que a videoaula fique aí com mais de uma hora, né? Tornando-se uma aula maçante, chata. Então, vamos falar aí sobre algumas configurações de impressora, tá? Quando o assunto é configuração de um determinado dispositivo, fica fácil tratar do assunto pois, atualmente, a configuração do hardware é automática Todo dispositivo atual, no mundo atual, é plug and play Ou seja, quando conectado a um dispositivo com um sistema operacional, seja ele qual for é reconhecido e instalado automaticamente sem a necessidade de seguir um passo a passo Então, na videoaula número 1, lá pra trás, quando nós fizemos a introdução à informática com terminologias e definições Nós comentamos aí sobre essa tecnologia plug and play Ou seja, conecte e utilize, conecte e use, né? Então, todo dispositivo hoje é plug and play Você conecta, ele faz a instalação automaticamente e você já começa a utilizar Logicamente que, quando você utiliza esse sistema e quando você instala o aplicativo e ele se instala automaticamente não significa que você não vá realizar algumas configurações porque você, de repente, quer mudar uma configuração ou outra quer mudar uma tonalidade, quer mudar o papel, né? Quer fazer outro tipo de configuração Então, nós vamos ver nessa videoaula que é possível, tá? Porém, mesmo com a detecção automática Vai cair naquilo que eu comentei agora Mesmo com a detecção automática de um determinado dispositivo instalado podemos realizar outras configurações conforme nossas necessidades ou desejos Vejamos alguns exemplos nos próximos slides os quais caem nas avaliações de concursos Observação importante agora Importante salientar que as configurações as quais iremos abordar serão configurações para deixarmos a impressora configurada em um modo padrão específico Poderemos alterar qualquer configuração padrão no momento em que formos solicitar a impressão de um determinado documento através do próprio software o qual estamos trabalhando como, por exemplo, o Word ou o Adobe Reader seja ele qual for, tá? Então, primeiramente, vamos apresentar uma tela onde encontramos uma impressora instalada em um computador Para isso, iremos entrar no painel de controle do sistema operacional e ir até a opção dispositivos e impressoras Então, olha só quando nós entramos no painel de controle de um sistema operacional dependendo do sistema operacional qual for e qual versão ele for No caso do Windows aqui nós temos o menu Iniciar Olha lá, nós temos o menu Iniciar o qual vai abrir aqui algumas opções e nós temos o painel de controle Então, depende da versão no caso do sistema operacional Windows depende da versão Se você clicar no logotipo do Windows no Windows 10, por exemplo vai aparecer o painel de controle e as outras opções as outras ferramentas do sistema operacional num formato, numa interface gráfica um pouco diferente Mas a essência é a mesma Então, aqui eu dei um exemplo no Windows 7 se eu não estiver errado ou Windows Vista Então, nós temos aqui o menu Iniciar opção Painel de controle Muito bem Deixa eu só sair daqui Olha só Zoom e Zoom Dispositivos e impressoras Deixa eu só apagar esses rabiscos que eu fiz aqui para ficar mais fácil de mostrar Ferramentas, apagar tudo Então, olha só Estou tentando dar um zoom aqui Dispositivos e impressoras Então, eu fui ali no painel de controle na opção Dispositivos e impressoras é onde nós temos acesso a todas as impressoras ou a única impressora instalada no nosso sistema operacional no computador Eu posso acessar apenas por curiosidade e lembrando também daquelas aulas iniciais da videoaula inicial lá de Windows no qual falamos uma videoaula lá de sistema operacional Windows nós podemos acessar essa tela de uma outra forma Olha lá o que eu deixei preparado para você Podemos também acessar as impressoras instaladas através do comando Control Printers no menu Executar Para abrir o Executar uma das possibilidades é pressionar as teclas Logotipo do Windows mais a teclinha R no teclado logicamente Então, se você pressionar simultaneamente a teclinha lá no teclado Logotipo do Windows mais o R vai aparecer essa janelinha aqui para você Aparece essa janela essa tela ao lado esquerdo inferior do sistema operacional logo acima do botão ou menu iniciar o qual você poderá digitar este comando Control Printers É uma outra opção das várias opções que nós temos de acessar a opção dispositivos e impressoras no painel de controle Então, fazendo esse procedimento ele vai cair nessa janela aqui que ele vai trazer para a gente tanto faz no painel de controle opção dispositivos e impressoras como essa opção Control Printers ele vai abrir a janela da impressora ou as impressoras instaladas no seu computador ou em determinado computador Conforme mencionado no início da aula a impressora por se tratar de um dispositivo Plug & Play ou seja Connect e Utilize irá aparecer na tela de impressoras instaladas Então, devemos clicar com o botão direito do mouse em cima da impressora instalada para acessarmos as propriedades dessa impressora Então, nessa telinha que eu mostrei para vocês a qual é a telinha que nós vamos cair lá em dispositivos e impressoras nós temos aqui um exemplo de uma impressora HP modelo Deskjet 6980 séries É um exemplo de impressora que nós temos instaladas aí nesse computador Então, ao clicar com o botão direito do mouse em cima dessa impressora você vai ter aqui a janelinha de propriedades dessa impressora Então, ele vai abrir uma janela a qual eu posso executar algumas tarefas Dentre elas nós temos a opção Abrir Abrir essa impressora em uma nova janela Então, para essa impressora ficar em uma janela aberta separadamente o que não há necessidade Nós podemos ver o que está sendo impresso Nós podemos definir essa impressora como impressora padrão no computador Isso se você tiver mais de uma impressora instalada no computador ou se você tiver em um escritório uma rede de computadores que utiliza duas ou mais impressoras as preferências as preferências de impressão então, aí cai nas configurações gerais da impressora propriedades da impressora que são as configurações geralmente de rede em qual endereço ela está em qual porta ela está instalada o IP dessa impressora que daí trata-se de uma aula de rede de computadores Eu posso criar atalho para essa impressora Se caso aconteça problemas com essa impressora ou alguma série de problemas com essa impressora o sistema operacional traz para a gente uma opção de solução de problemas que ele tenta reconfigurar a impressora automaticamente no sistema operacional Eu posso remover esse dispositivo ou seja não vou utilizar mais essa impressora eu não quero mais utilizá-la eu posso remover o driver dessa impressora do sistema operacional e numa videoaula também de informática se eu não me engano a videoaula número 1 de informática nós vimos lá para trás na introdução e terminologias da informática nós falamos sobre as palavrinhas drive e driver tá então você já assistiu com certeza absoluta está se lembrando dessa palavrinha driver né e algumas propriedades dessa impressora tá vocês vão ver também que nós podemos acessar as propriedades da impressora nós podemos acessar outras ferramentas no sistema operacional nós podemos acessar outros botões nós podemos acessar pastas arquivos de diversas formas no nosso sistema operacional nesse caso nós vamos dar aqui alguns exemplos né mas existem duas três quatro maneiras de se fazer a mesma coisa no sistema operacional tá mas não vamos ficar perdendo muito tempo com isso e sim nessa videoaula falar um pouco da propriedade de impressão da propriedade de impressora né então olha só nós vimos aqui que clicando com o botão direito do mouse nós temos as propriedades da impressora primeiramente vamos clicar na opção abrir na janela apresentada para visualizarmos um pequeno resumo sobre a impressora e acessarmos algumas propriedades deste dispositivo então cliquei com o botão direito em cima daquela impressora que está instalada você tem aqui a opção ó abrir tá nessa opção quando você clicar ele vai trazer aqui uma espécie de resumo dessa impressora tá então qual que é o resumo dessa impressora o modelo da impressora que eu tenho instalada nesse computador nesse exemplo é uma HP Deskjet 6980 Series eu não tenho nenhum documento na fila de impressão é o que essa janela está me dizendo o formato do papel está preparado está configurado para imprimir folha A4 no retrato né então você deve se lembrar lá que retrato a impressão vai sair na folha A4 na vertical e o formato a configuração paisagem a impressora vai imprimir a folha A4 na horizontal tá então configuração de retrato e paisagem e aqui está me dizendo que a impressora está pronta está configurada instalada e configurada prontinha para imprimir né e nessa janelinha nós temos aqui outras três opções ó ver o que está sendo impresso ajustar as opções de impressão e personalizar sua impressora veja que ele informa com um pequeno texto abaixo das opções o que nós vamos encontrar dentro dessas opções né então olha lá ver o que está sendo impresso exibir pausar ou cancelar seus trabalhos de impressão ajustar opções de impressão altera as configurações de cor layout ou papel e personalizar a sua impressora alterar o nome as configurações de segurança ou outras propriedades tá lembrando mais uma vez nós estamos verificando através dessa janela eu tenho outras maneiras também de verificar essas propriedades de impressora através de botão direito através de duplo clique através de teclas de atalho tá então são várias as opções de se fazer a mesma coisa no sistema operacional quando solicitamos a impressão de um determinado documento a partir de um software aparecerá um pequeno ícone de uma impressora na barra de notificações do sistema operacional veja note então pra você você que acabou de mandar imprimir um documento perceba na barra de notificação do sistema operacional que aparece o símbolo o ícone de uma pequena impressora tá lembrando que a barra de notificação no sistema operacional é aquela na parte inferior direita da interface gráfica do seu sistema operacional no caso no caso aqui nós estamos mencionando e falando do Windows né é aquela barrinha inferior direita que fica ao lado da barra de tarefas aquela barra maior no sistema operacional na interface gráfica tá então aqui ó nós temos uma série de ícones e quando você usuário manda imprimir aparece o ícone da impressora ou seja ela está imprimindo alguma coisa ou ela vai começar a impressão de algum documento tá muito bem quando você clica nessa opção naquela impressorinha quando você clica com o botão direito do mouse ou quando você dá dois cliques com o botão esquerdo do mouse ela vai abrir a janela daquela daquele documento que está sendo impresso tá então você vai ter acesso a essa janela e olha só acessando essa janela nós temos aqui um exemplo de um documento no Microsoft Word tá nós temos um exemplo de documento no Microsoft Word que está sendo impresso porém ele apresentou um erro aqui ó tá isso aqui é só pra exemplificar né se estivesse sendo impresso ele estaria com outro status com outro status informando olha imprimindo mas aqui nesse status por algum motivo né ele teve um erro de impressão mas o objetivo principal é mostrar essa tela pra você candidato pra você aluno pra você aluna que quando você acessa aquela impressorinha aquela impressorinha que nós clicamos na barra de notificação ele vai abrir essa janela né então ele vai trazer aqui nessa janelinha impressora que você está utilizando pra imprimir no caso do exemplo HP Deskjet 6980 séries e vai trazer aqui uma barra de menu no qual você tem nessa barra de menu a opção impressora documento e exibir tá muito bem na opção impressora nós temos algumas opções ó então se você clicar com o botão esquerdo na opção impressora ele vai trazer ali definir como impressora padrão preferências de impressão pausar impressão cancelar todos os documentos compartilhamento usar a impressora offline propriedades e fechar bom um exemplo típico que eu gosto de mencionar nessa janela é o seguinte já aconteceu e acontece diversas vezes no dia a dia no nosso cotidiano de alguém mandar imprimir um documento e por algum motivo né são muitas folhas por exemplo imagine um documento com 70 folhas e você manda imprimir um documento e de repente cai a energia elétrica da sua casa ou você ou não cai a energia elétrica mas você por algum motivo desliga a impressora tá vamos imaginar essa seguinte situação você vai sair e você teve que desligar a impressora e a impressora logicamente desligada não continuou a imprimir o documento muito bem aí de repente outro dia dois dias depois três dias depois você liga a impressora e ela continua imprimindo aquele ou aqueles documentos né por que que ela continua imprimindo porque a impressora ela tem uma memória que nós chamamos de memória cache né e aliás nós conversamos sobre isso na aula de hardware na videoaula de hardware também assim como o computador o processador no computador assim como os eletro eletrônicos né tudo possui memória cache que é aquela memória que armazena os arquivos e aquela memória que armazena temporariamente ali os arquivos que estão sendo é impressos no caso da impressora naquele momento então a memória cache ela vai fazer o que vai guardar aquele arquivo que você mandou imprimir e você cortou a conexão você desligou a impressora ela vai continuar imprimindo posteriormente mas imagine isso daqui dois dias daqui cinco dias daqui um mês quando você ligar a impressora a memória cache está com aquele arquivo armazenado e só vai parar de imprimir quando imprimir aquelas cinquenta setenta folhas seja qual for o número de folhas que você mandou imprimir mas imagine a seguinte situação você não deseja imprimir mais né imagine que outra pessoa já imprimiu é um trabalho em grupo enfim seja qual for a situação você não precisa mais imprimir aquele trabalho então o que que você faz você vai ficar esperando imprimir lá cinquenta setenta folhas sendo que você não precisa mais desse material não você vai acessar a propriedade da impressora através dessa forma que nós estamos mencionando aqui e você pode fazer o que olha lá pausar a impressão que no caso só vai pausar mas depois futuramente ela vai continuar sendo impressa ou no caso do nosso exemplo você pode fazer o que cancelar todos os documentos você pode cancelar essa impressão que então essas folhas que você não deseja mais que sejam impressas elas vão ficar canceladas ela vai sair dessa janela a qual nós vimos na tela anterior ela vai sair dessa janela e o seu arquivo não continuará sendo impresso beleza? então isso daí é uma dica muito interessante porque muita gente acreditem muita gente começa a impressão de alguns documentos de algumas folhas e depois por algum motivo não precisa mais dessa impressão e aí continua imprimindo e a pessoa vai lá e fica afobada e desliga a impressora achando que ela não vai continuar imprimindo ela vai continuar imprimindo enquanto você não cancelar a impressão e esse cancelamento se faz nas propriedades da configuração da impressora beleza? bom e do outro lado ali você também tem assim como nós vimos a opção impressora você também tem aqui a opção documento o qual você pode pausar também assim como ao lado esquerdo ali no menu impressora você pode também pausar aquele documento e você pode reiniciar a impressão desse documento cancelar e ver as propriedades desse documento tá? muito bem voltando àquela tela inicial nas propriedades da impressora eu também gostaria de mencionar algumas configurações nessa opção aqui ó ajustar opções de impressão o qual nós podemos alterar a configuração de cor layout e de papel da impressora tá? bom quando eu cliquei naquela opção ele abre uma janelinha olha só o que está escrito nessa janela propriedades de HP DeskJet 6980 séries a impressora que nós estamos exemplificando nesta videoaula nessa janelinha perceba que ele traz várias abas várias guias aqui em cima ó a guia geral a guia compartilhamento a guia portas guia avançado ou aba tá? guia ou aba sobre configuração do dispositivo segurança e gerenciamento de cores tá? no caso aqui vamos trocar uma ideia sobre essa configuração geral tá? então em configurações gerais da impressora nós temos aqui a opção o botãozinho preferências e eu me recordo também que em uma das videoaulas se eu não estiver errado na videoaula também de sistema operacional ou na videoaula de Windows Explorer nós vimos que todo o botão que você encontrar no sistema operacional no caso aqui dessa videoaula na configuração de impressora todo o botãozinho que você encontrar na janela com esses três pontinhos é que significa o que? que ele vai abrir uma nova janela pra você então ao clicar em preferências três pontinhos ele vai abrir o que? uma nova janela pra você ele vai abrir uma outra opção você vai entrar em outra janela porque ali tem mais coisas pra serem vistas no caso aqui ó imprimir página de teste veja que ele não tem três pontinhos não tem os pontinhos no próprio botão significa que se você clicar ali ele vai imprimir uma página de teste e não vai abrir janela alguma tá? muito bem então voltando opção geral né aba geral botãozinho preferências o que nós vamos encontrar nessas preferências na configuração da impressora eu tenho aqui outras abinhas ó janela dentro de janela tá vendo? janela avança perdão guia avançado atalhos de impressão papel barra qualidade efeitos da impressão acabamento e colorido ou não nessa guia geral eu gostaria de mostrar que essas opções ó em avançado nós temos aqui ó configuração na qualidade de impressão se essa impressão vai ter uma qualidade normal vai ter uma alta qualidade vai ser impressão de baixa qualidade pra gastar no caso de uma impressora a jato de tinta pra gastar menos tinta pra gastar mais tinta né o tipo de papel geralmente ele vem no automático tamanho do papel se a folha vai ser A4 se vai ser uma folha tamanho A3 se vai ser um papel carta se vai ser um ofício né então você escolhe a configuração do papel a orientação que nem nós falamos ali ó é aqui que nós configuramos dentre outras outras janelas e outras formas de acessar também nesse caso nesse exemplo ó estamos configurando a orientação do papel aqui ou seja se você vai imprimir no formato retrato na hora que sair da impressora vai sair a impressão na vertical ou se você vai querer a configuração a orientação paisagem né então o que você imprimir a folha também sai na vertical mas ela imprime na horizontal né como se fosse isso aqui ó então orientação retrato perdão retrato e orientação paisagem tá pra sair como que vai sair impressão ó beleza bom imprimir em ambos os lados né se você quer a impressão em frente e verso então tem várias configurações de impressoras aqui a qual você pode em casa né você está assistindo essa videoaula aí no seu computador de repente você pode acessar aí posterior à aula você pode acessar as configurações da sua impressora pra ver se isso tudo bate aí logicamente dependendo do sistema operacional a tela vai aparecer de forma um pouco diferenciada mas a essência é a mesma as ferramentas são similares tá e aqui o compartilhamento ó mais uma configuração de impressão na qual nós temos o compartilhamento mas que compartilhamento é esse ó esse compartilhamento nessa aba ao lado da aba geral que nós vimos ali esse compartilhamento caso você esteja em uma rede de computadores né em escritórios e empresas nós usamos muito essa opção compartilhar por que você tem lá cinco funcionários ou vocês trabalham em cinco pessoas e tem uma impressora e vocês trabalham você trabalha longe da impressora você está no primeiro andar a impressora está no segundo andar né imagine a situação de toda hora ter que instalar a impressora no computador pra essa pessoa imprimir depois eu quero imprimir também levar a impressora instalar no outro computador pra imprimir aí tem outro funcionário outro colega tem lá no segundo andar você tem que desinstalar a impressora de uma máquina levar até o segundo andar instalar na impressora do colega do funcionário e daí manda imprimir não então nessa opção compartilhamento é onde nós compartilhamos a impressora em rede né então ela vai ficar sempre instalada no mesmo lugar em um determinado computador e todos os funcionários todas as pessoas terão acesso àquela impressão sem sair do lugar do seu computador só vai ter que sair logicamente pra buscar o documento o arquivo impresso na impressora mas uma impressora compartilhada em rede pra todas as pessoas imprimirem nela né e aí logicamente você marca aquela opção você clica na opção compartilhar esta impressora e ela será compartilhada na rede tá e aí logicamente tem outras algumas configurações adicionais aí que envolvem uma aula de compartilhamento uma aula de redes a qual não cabe aqui agora pra nossa videoaula tá estamos falando aí de configurações mais simples não vamos entrar no mérito da questão vimos então algumas configurações padrão para impressoras instaladas no sistema operacional porém como mencionado lá no slide 4 podemos alterar as configurações no momento da impressão através do próprio software o qual estamos trabalhando vejamos alguns exemplos no editor de texto por exemplo o Microsoft Word né então você vai ver que você trabalhando com Word você pode imprimir através do Word imprimir através de outros softwares qualquer que ele vai aparecer uma tela de impressão pra você imprimir você não precisa ir até aquela opção clicar né entrar no painel de controle dispositivos impressoras e mandar imprimir alguma coisa não você vai imprimir sempre através do software que você está utilizando né quando clicamos quando clicamos em imprimir no caso estamos exemplificando através de um documento digitado no Word aqui está o 2007 mas poderia ser outro qualquer ou através da tecla de atalho CTRL P então se você está digitando algo no Word por exemplo pressiona a tecla CTRL mais a tecla P vai abrir a propriedade de impressão pra que você possa imprimir o documento fazendo esse procedimento de CTRL P ou menu arquivo imprimir teremos acesso a seguinte janela olha só mais uma configuração em relação a impressora então quando você está em um determinado software e você deseja imprimir ele vai abrir essa janelinha aqui no caso no exemplo que eu mencionei estamos aqui mexendo no Word 2007 ele abre aqui a opção pra imprimir a janela de impressão ele traz aqui a impressora que está instalada no computador se você tem duas ou mais impressoras instaladas na máquina e você não deseja imprimir nesta impressora deseja imprimir em outra impressora você tem essa flechinha pra baixo que nós chamamos de drop down você clica neste drop down nessa setinha pra baixo essa barrinha de endereços vai se abrir e você vai clicar na impressora desejada naquela que você deseja imprimir tá e uma das coisas mais interessantes em relação a essa janela é essa opção aqui ó intervalo de páginas e isso aqui cai muito em concurso público tá cai muito nessas avaliações eles perguntam muito sobre isso sobre intervalo de páginas essa opção aqui intervalo de páginas e também a opção cópias tá no caso essa opção agrupar bom o que que eles perguntam aqui na opção intervalo de páginas se você tiver com todas a opção se você tiver com a opção todas marcada tá então essa opção todas marcada logicamente você vai mandar imprimir todo o seu documento se você marcar aqui ó clicar em cima da opção página atual ele vai imprimir somente a página a qual aquele prompt está piscando no word muita gente fala cursor onde o cursor está piscando mas não é exatamente a palavrinha cursor e sim o prompt no word você tem lá você está digitando fica aquele pauzinho na vertical piscando né então se ele estiver piscando na página 3 ele vai imprimir o que? a página atual que nós temos ali se você tiver com a página 5 acessada lá né e o cursor piscando na página 5 ele vai imprimir só a página 5 aqui você tem a opção seleção então se você selecionar no word uma parte de um texto umas palavras ou se você selecionar um determinado parágrafo ele vai imprimir só o que está selecionado e aqui é aqui que nós temos o que a maioria das vezes cai no concurso intervalo de páginas para você imprimir a opção páginas então olha só o que ele diz deixa eu ver se é possível dar mais um zoom não já está no zoom máximo perceba o seguinte ele tem ali páginas se eu digitar página 1 ali se eu quiser que ele imprima a página 1 ele vai fazer o que? logicamente imprimir a página 1 mas veja aqui o exemplo que ele traz se você digitar 1 tracinho 3 o que ele vai fazer nessa opção páginas? ele vai imprimir o documento da página 1 até a página 3 tá? então se você colocar 1 tracinho 3 conforme o exemplo que está aqui embaixo só que ele está com vírgula tá? ele tem um exemplo aqui 512 se eu colocar 1 tracinho 3 ele vai imprimir da página 1 até a página 3 vamos seguir o exemplo que está ali vamos seguir o exemplo que está ali que vai ficar mais fácil de entender olha só olha só então se eu imprimir se eu nessa opção páginas eu vou marcar aqui a opção páginas se eu mandar imprimir 5 tracinho que é o hífen 12 conforme está no exemplo aqui ó ele vai imprimir o documento da página 5 até a página 12 agora se nessa opção eu fizer esse exemplo 1,3 em vez de 5 até 12 1,3 opa pus tracinho deixa eu apagar ó se nós digitarmos aqui 1 vírgula tracinho já foi 3 se eu digitar 1,3 ele vai imprimir o que no documento 1 e página 3 ele vai imprimir a página 1 e a página 3 tá é essa pegadinha então que eles a banca aí coloca muito em concurso público nas avaliações tá então toma cuidado então se você colocar ali 1,3 1,5 1,3 vírgula 5 nesse exemplo é ótimo 1,3 vírgula 5 ele vai imprimir a página 1 a página 3 e a página 5 agora se eu colocar se eu digitar ali um número tracinho outro número ele vai desta página até a outra página beleza beleza e aqui ao lado a opção cópias também cai muito no concurso público essa opção aqui ele traz aqui principalmente essa agrupar por padrão se ele está selecionado ele vem sempre selecionado ali a opção agrupar o que vai acontecer aquela impressão agrupada vai imprimir a página 1 a página 2 a página 3 a página 4 e a página 5 vamos exemplificar aí com um trabalho de 5 páginas então com a opção agrupar selecionada com a opção agrupar marcada ele vai imprimir da página 1 até a 5 normalmente se eu colocar aqui número de cópias 2 então eu quero imprimir todo o trabalho duas vezes eu quero ter dois trabalhos impressos um para mim e outro para o meu amigo um para mim e outro para o meu colega um para mim e outro para o funcionário eu tenho que ter uma cópia então duas impressões se eu deixar desmarcado o agrupar eu não vou marcar essa opção o que ele vai fazer vai imprimir primeiro toda a página 1 depois ele imprime todas as páginas 2 depois imprime todas as páginas 3 as páginas 4 e depois por fim as páginas 5 então essa é a diferença se fosse clicar em agrupar como ele vem por padrão imprime imprime da 1 a 5 e depois ele vai imprimir de novo da 1 a 5 agora se eu desmarcar essa opção se eu desmarcar a opção agrupar ele vai imprimir todas as páginas 1 todas as páginas 2 e assim sucessivamente beleza? muito bem dependendo da versão do software teremos as telas de impressão um pouco diferenciadas porém com as mesmas opções de configuração de impressão vejamos então se eu mandar imprimir no navegador Mozilla eu quero mandar ali imprimir uma página que eu estou navegando na internet sim é possível imprimir uma tela que você esteja navegando na internet então se eu clicar ali CTRL P que é a tecla de atalho CTRL P ou se você ir lá no Mozilla no menu arquivo e mandar imprimir ele vai abrir essa tela perceba que a tela é um pouco diferente mas a essência é a mesma você escolhe qual a impressora que será utilizada na impressão ele traz aqui um resumo do status da impressora e se ela está funcional qual o intervalo de impressão que você quer imprimir aqui é um pouco mais simples você quer imprimir tudo ou você deseja imprimir de página até tal página número de cópias olha aparecendo aqui de novo olha a opção agrupar aparecendo de novo aqui tá e aqui também em propriedades você encontra todas aquelas propriedades de impressão né se você vai imprimir no formato no papel A4 se vai ser papel A3 se vai ser ofício a qualidade de impressão se vai ser impressão preto e branco se vai ser impressão colorido dentre outras diversas opções de configuração tá olha no Word 2013 nós também temos aqui a telinha de impressão botão imprimir quantas cópias você deseja imprimir qual é a impressora a ser impresso as configurações tá vendo aqui a tela fica um pouco diferenciada mas a essência é a mesma você tem as mesmas ferramentas tá orientação, retrato vai ser retrato ou vai ser paisagem vai ser agrupado ou não vai ser agrupado a folha é A4 né então todas essas configurações a essência é a mesma tá você encontra por aí as telas diferentes diferentes em diversos softwares né num software é de um jeito no outro software é de outro jeito no navegador é de outro jeito mas a tela por mais diferente que seja é a mesma a essência é a mesma as ferramentas são a mesma tá vamos voltar aqui calma aí calma aí calma aí ae pronto pra finalizar uma rápida uma rápida fala aqui sobre configuração de impressora sem fio a wireless tá então configuração wireless configuração de impressora sem fio sem o cabeamento a conexão automática sem fio é uma tecnologia que permite a conexão da impressora a rede sem fio automaticamente sem a necessidade de conectar cabos para a impressão as impressoras atuais contam com esse recurso durante o processo padrão de instalação do software no hardware tá para utilizar esta opção além de ter no local logicamente que uma rede wi-fi né instale o software do hardware e siga as instruções na tela quando solicitado o tipo de conexão selecione o tipo Ethernet barra sem fio ou a opção parecida com esta então na hora que você vai instalar a impressora e você comprou uma impressora sem fio uma impressora wi-fi uma impressora wireless né que vá se conectar ao computador sem a necessidade do cabeamento você na hora de instalar seguindo a tela de instalação do software que vem junto com a impressora escolha a opção sem fio alguma opção você vai encontrar lá como wireless ou sem fio né e em alguns casos vem essa opção Ethernet barra sem fio ao acertar esse tipo de conexão as configurações se darão automaticamente e a impressora logo estará na rede e funcionando beleza bom pessoal então essa foi uma aula aí de configuração de impressora como eu falei no início da aula eu poderia colocar mais uns 30 slides verificando aqueles botões ferramenta por ferramenta mas aí vai ficar uma coisa amassante né vai ficar uma aula de muito tempo e aí você vai acabar nem assistindo por completo essa videoaula tá então o que vale a pena ser feito depois que você assistir essa videoaula vá no seu computador clique nas configurações da impressora né acesse lá dispositivos e impressoras através do painel de controle como nós mostramos aqui no início da aula tá e clique nas opções veja todas as opções que você tem lá de configurações da impressora o layout o formato que vai ser impresso a orientação retrato paisagem as margens né você tem todas essas configurações tá então bons estudos estude bastante quando necessário assista novamente os vídeos e até a próxima aula